está vendo essa área branca aqui é onde está a silagem aqui, ração aqui curtindo esses vermelhinhos aqui são tudo de engorda são tudo de engorda para vender o abate, esses aqui é confinado está vendo esse fio aqui é uma cerca elétrica aí depois tem que carpir é tudo carpir que é a cerca elétrica, esses aqui é tudo de abate, olha aquele dali que bonito, então tudo aqui confinado para engorda, nesse piquete aqui até lá no superior eucalipto, esses são separados que é para engorda, eles vivem confinados comendo só ali naquela colcheira onde eles estão, pasta, lógico que pasta aqui tem um pasto é pouco né, então o negócio deles eles têm que comer ração para poder engordar a hora que vira tudo no ponto de venda, tem fêmea também está vendo mas o abate não é só de macho é de fêmea também, entendeu? então esse é um bichinho de engorda ai que bonitinhos